meu Deus do céu, Axel, Miller pelo São Paulo, olho no lanço do São Paulo, foi, 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 foi ele, Balinha, o crack da camisa número 9, sacou o Garlac, pior foi antes da falta do Marcelino, jogador do São Paulo, foi um absurdo, ó, na mesma linha não tá não, na mesma linha não tá não, São Paulo chegou, olho no lanço, e é do São Paulo, foi, 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 foi ele, Leonardo, o crack da camisa 10, vai mandar o sapato, foi falta Coimbra, lá vai ela, olho no lance, do Corinthians, e foi, 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 foi ele, Kralac, o crack da A camisa número 3 A final de jogo foi feita pelo Marcelinho Encontrando naquele lado o Amarco O Azé Elias Marcelinho do lado de cá Marcelinho do lado de cá Olho no lance Do Corinthians E foi 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 Tchau.